Ruby Rose tá com uma nova linha de skincare, nova linha de cuidados com a pele, acredito que muitas de vocês já saibam. Tô com os quatro passos aqui em mãos, graças à lojinha parceira Cheiro Bom Presente, sempre fortalecendo aqui nas resenhas. E nesse vídeo vou testá-los pela primeira vez e compartilhar todas as informações e promessas de cada produtinho e consequentemente minhas primeiras impressões. Como eu já disse outras vezes, o que sai por aqui é reflexo, consequência dos pedidos de vocês, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Primeiramente até no Instagram, onde eu já mostro pra vocês o que eu tenho aqui em mãos, o que eu tô comprando, o que eu tô recebendo. E daí que a grande maioria sugeriu as primeiras impressões. Acabei de tomar banho, tô com a pele limpa, só de água, porque o restante, o Detox, vou fazer aqui junto com vocês. E eu falei sua nova linha porque anteriormente a Ruby Rose já tinha lançado alguns produtos de cuidados com a pele, acredito que muitas de vocês já saibam. E esse kit conta com sabonete, esfoliante, máscara e sérum facial. Foram lançados na última Beauty Fair, juntamente com outros produtinhos pra pele e kit capilar. Kit capilar, o qual também recebi da Cheiro Bom, vou testar também e compartilhar aqui com vocês. E já de cara, o que me chamou a atenção, e acredito que a grande maioria, foi a apresentação dos produtos. Essa tonalidade aqui, rosinha, tá muito em alta. Se eu não me engano, a Kylie Jenner foi a primeira a lançar sua linha de skincare nesse tonzinho de rosa lindo. Eu acho maravilhoso a gente ter à disposição, ter à mão um produto bonitinho, seja inspirado ou não, mas que traz cuidado e beleza na apresentação do produto. Preciso fazer uma observação aqui antes de qualquer coisa. Toda vez que eu compartilho uma resenha, primeiras expressões sobre os produtos da Ruby Rose, eu observo que tem um retorno bem dividido, assim como outros produtos, principalmente pra pele, de pessoas que se adaptaram e gostam do produto, e de outras pessoas que não gostam e não se adaptaram. Muitas reclamações, seja de alguns produtos pra pele, resultado de espinha, de acne, inflamação na pele. E daí, que a minha opinião é sempre a mesma, seja com o Ruby Rose, Nivea, qualquer outra marca. Se você usou algum produto nessa marca, te deu problema, você não pode nem passar perto, não force a barra, não utilize. Eu não sou nenhuma pessoa gabaritada, nem experiente, seja na área dermocosmética, capilar, enfim, eu não sou nada aqui nessa internet. Eu só venho compartilhar minha experiência e as minhas análises dos produtos que eu tenho aqui em mãos, que isso aqui é ser blogueira, YouTube de beleza, nasceu desse jeito, a partir de testes e compartilhamento de experiência. Porém, é sabido que cada um vai ter uma reação, cada um tem um organismo, cada um tem um tipo de pele e tipo de cabeça. Não forço ninguém a utilizar nada, só compartilho aqui minha experiência. E quem acompanha dia após dia, seja nos vídeos, nos stories, sabe o que eu utilizo e o que eu não utilizo. E não só vê como acompanha o desempenho, o resultado da minha pele, dia após dia. É óbvio que toda troca é super importante e se faz necessária. Se você teve problema, não insista. Então é isso, agora eu vou falar sobre cada produto e depois a gente vai testar. Vou começar com o sabonete facial, é uma linha que se titula argila rosa. Não conheci argila rosa até então e vou conhecer aqui junto com vocês. Atrás de cada produto vem informando sobre a sua ação. Diz que a argila rosa é a junção das argilas branca e vermelha. Sua principal característica é ser extremamente suave e menos absorvente do que as outras argilas. Pois é rica em sais minerais, além de possuir ação suavizante e revitalizante. São 100ml de produto, vem numa embalagem de bisnaguinha. Diz que contém provitamina B5, que é para todos os tipos de pele. Proporciona uma espuma de limpeza rica em argila, que hidrata e limpa gentilmente, oferecendo conforto e suavidade. Auxilia na redução e equilíbrio da oleosidade, renovando a pele, melhorando sua aparência e seu brilho natural. Diz que é para todos os tipos de pele, mas pela chamada aqui de controle de oleosidade, acreditamos ser um produto ainda mais indicado para quem tem pele oleosa, a pele mista. O que me chama a atenção já de imediato, assim que recebi, foi uma das coisas que eu fiz, foi fungar. Possuem fragrâncias bem intensas, bem perfumados. Me agradou essa fragrância, até porque é a mesma que tem na linha capilar. Eu já testei uma vez, gostei. Mas talvez quem se incomode com fragrâncias, tem sensibilidade, acredito que não vai ser algo muito interessante. Porque é bem intenso. Tem uma textura de densa para líquida. Os produtos dizem ser livres de parabéns. São produtos crit-free. Tem a lista de componentes aqui atrás. Eu não sou de analisar muito a fundo, porque eu não entendo. Mas se vocês quiserem, eu pego aqui e coloco na descrição do vídeo, para que vocês possam analisar se há algum componente que pode dar reação na pele de vocês. De imediato, o único que eu consigo, assim, observar e ter uma certa intimidade é com o Panthenol, que proporciona hidratação. E é basicamente isso. Não adianta eu ficar olhando aqui, porque eu não entendo a fundo. Ó, primeiro produto, sabonete facial. O perfume dele, como eu disse, é intenso e é gostoso. Como vocês viram aí, ele é bem líquido. Ele parece um gelzinho fluido. Daí que ele rende, espalha bem, porém não espuma tanto. Ele cria uma camada branquinha. Mas não é daqueles que criam muita espuma. Resolvi testar até de um lado com a escovinha da Avon, para que vocês vissem se, de fato, criaria mais espuma com a vibração. Mas não, continua do mesmo jeito. Isso não muda muita coisa, só estou descrevendo para vocês quanto a questão da textura. A pele está com aspecto limpo. Por enquanto, tranquilo. Nenhum problema quanto a isso. E agora eu vou partir para o passo 2. Tem aqui também o esfoliante facial, de argila rosa. Já contém extrato de algas marinhas e aloe vera. Limpa e revitaliza, desobstrui os poros e auxilia no controle da oleosidade. Também para todos os tipos de pele. Rico em sais minerais. Limpa a pele gentilmente. Promovendo maciez, limpeza e aspecto mais saudável. A argila contém 75 gramas de produto. Também vem numa bisnaguinha. Diz que é para aplicar o esfoliante sobre a área. Evitando a região dos olhos. Massageie bem em movimentos circulares. Até obter a limpeza e a esfoliação desejada. Enxágue até a remoção completa. Essa fragrância me conquistou. Apesar de intensa. Sinto as partículas esfoliantes. Os granuladinhos. Muito semelhante com a versão sabonete esfoliante da Nivea. É bom ir bem devagar. Quem tem pele sensível mais ainda. Pelo fato de você sentir as partículas. Elas são levemente generosas. Já usei esfoliantes mais levinhos. Mais suaves. Essa aqui você sente bem. Não é bom ficar muito tempo. Porque eu estou sentindo um produto quase que meio que secar. Pelo tempo que eu estou movimentando. Deixa eu retirar aqui rapidinho e já volto. Com esse eu já senti uma limpeza muito mais pá. Também o esfoliante, né? É algo assim. A grosso modo. Mais agressivo que um sabonete tradicional. Não agressivo. Mas potente. Acho que é a palavra que soa melhor. Estou sentindo a pele muito limpa. Para uma limpeza suavezinha. Um sabonete facial normal. A primeira opção. Agora uma junção de sabonete e esfoliação. Essa é a segunda opção. Eu iria de cabeça nessa segunda. Na minha pele atuou com potência. Agora vamos para o passo 3. Que é a máscara facial. Já a máscara facial é menorzinha. Tem 60 gramas de produto. Bisnaguinha bem compacta. Diz que possui ação revitalizante. Esfoliação suave. Auxílio no controle da oleosidade. E também contém provitamina B5. Para todos os tipos de pele. Com a pele limpa, aplique a máscara no rosto. Evitando a região dos olhos e lábios. Deixe agir por cerca de 20 minutos. Retire com água morna. E seque delicadamente. Ela tem uma textura muito gostosa. Que parece amanteigada. Vamos ver se rende. Tem um tonzinho acinzentado. Não vou aplicar muito. E eu acho que eu nem vou deixar muito tempo. Porque o esfoliante já dá um pá, né? Tá me dando calor. Como se eu estivesse suando. Ó, a textura é bem densa. Bem amanteigada. Desliza fácil. Ó, como ela ficou na minha pele. Não vou carregar muito não. Acho que essa é a quantidade suficiente. Vou ficar aqui por 20 minutos. Ou menos. Possivelmente menos. E retorno para retirar. E mostrar para vocês como ela se comportou nesse tempo. Passado esse tempo. Eu estou toda endurecida. E eu passei até mais tempo que isso. Porque eu fui fazer outras coisas. E aqui vocês podem ver. Deixa eu aproximar aqui. Ó, aqui no bolso. Tá todo molhadinho. Porque eu tô suando. Tava na cozinha. Mas o resto, ó. Tá tudo durinho. Ela fica bem sequinha. Bem ação de máscara. Tipo argila. Deixa eu correr aqui para tirar. Que eu já fiquei muito tempo. Máscara completamente removida. Eu não removi com água morna. Como indica. Removi com água fria mesmo. E tem dois motivos. Primeiro. Que eu não tenho água fria aqui. E mesmo se tivesse. Eu não costumo usar. Vocês já sabem. Eu só tomo banho frio. Eu só lavo a cara com água fria. Sempre foi assim. Desde nova. Lógico que tem vezes. Que eu tomo um banho morninho. Mas o tempo tem que estar muito frio. São hábitos pessoais. Acostumei. Que removeu tranquilamente. Com a água fria. Eu imaginava. Que fosse até mais difícil. De remover. Pela textura dela. Do creme ser bem denso. Só que quando seco na pele. Fica bem fininho. E sai rápido. Joga água. Já vai saindo. Vocês viram aquilo sozinho. Como já estava. E a sensação é bem secativa. De pele bem seca. Bem limpa. Ela diz aqui. Que tem ação revitalizante. Esfoliante suave. E auxílio no controle da oleosidade. Auxílio no controle da oleosidade. Pelo menos de primeira impressão. Assim de imediato. É bem perceptível. E agora eu vou finalizar. Com o último passo. Que é o sérum facial argila rosa. A embalagem dele em conta gotas. Que lindo. 30 ml de produto. Diz que possui textura leve. Não oleosa. Foi desenvolvido para todo tipo de pele. Elaborado com argila rosa. Rica em sais minerais. Pro vitamina B5. Colágeno e elastina. Auxilia na reposição de colágeno. Deixando sua pele hidratada. E com toque sedoso. Aplicar o sérum no rosto. Sobre a pele limpa e seca. Massageando até a completa absorção. Deixando sua pele hidratada. E com toque sedoso. Livre de parabéns. Ele tem uma textura bem cremosa. Não veio muito para dor. De hidratante mesmo. Não chega a ser tão cremosa né. Deslizou fácil. Eu acho que essa quantidade aqui está boa. Até porque eu estou vendo que está escorrendo rápido. Eu acho que eu apliquei muito. Deixa eu trazer aqui para o pescoço. Desliza fácil na pele. Ó. Totalmente espalhado. Já absorveu. Ao toque minha pele está macia. E super sequinha. Não sei se dá para vocês perceberem. Não sei se vai mudar dependendo do tipo de pele. A minha é de normal para mista. No momento eu sinto um sequinho confortável sabe. A mão gruda um pouquinho. Não sei se é pelo produto que está nos dedos. E é isso. Pronta para dormir. Porque a pele está super limpinha. Super leve. Um toque levemente sedoso. Esse foi o vídeo de primeiras impressões. Mas ainda assim vou testar por mais dias. E retornar para compartilhar com vocês. O resultado da minha pele. E se teve alguma melhora. De antemão. Já de primeira sim. Vou eleger aqui alguns que eu gostei já de cara. Esfoliante facial. Eu achei que teve uma ação esfoliante bem bacana. Atuando como sabonete facial. Dando uma limpeza bem profunda. Gostei do aspecto que minha pele ficou logo depois de retirar. Sabonete eu também gostei. Mas eu achei um pouco leve. Tendo em vista que tem um esfoliante que atua dessa forma. Obviamente que se você tem sabonete facial em casa. Não há tanta necessidade. Mas para quem não tem. Já é um primeiro passo. Achei a máscara interessante. Ela de fato atuou como uma argila. Como uma máscara facial. Bem secativa. Todos os produtos podem ser utilizados por todos os tipos de pele. Como a marca informa. Mas eles tem um foco principal. Dá para ver pela descrição. Para quem tem pele mista a oleosa. E daí que pode ser que na minha pele ele não atue tão bem. Porque eu sinto a necessidade de um hidratante um pouco mais potente. Não que ele não seja. Mas de primeiras expressões. Eu senti que ele ficou bem sequinho na minha pele. De qualquer forma. Vou continuar utilizando. Vou compartilhando com vocês o resultado. Se atendeu quanto a sua proposta. E as expectativas da minha pele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. E não deixe de compartilhar aqui com a gente. Que é super importante. A sua experiência e opinião. Se você já testou um deles. Deixa aqui o que você achou. Qual foi o seu resultado. Ajuda bastante para que a gente analise o resultado em outros tipos de pele. E atirar as dúvidas de quem quer se basear. Não só na minha pele. Mas em outras opiniões. Que é super importante. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.